É brabo. Bom, aqui agora eu vou fazer uma outra parte de perguntas. Eu queria hoje saber de você, antes de entrar nesse quadro, o que você mais gosta de fazer hoje sem você poder treinar, lutar, cuidar da família, assim, o seu hobby, tirando futebol, o que você mais gosta de fazer no seu dia a dia ou no final de semana, no seu tempo livre, o que você curte fazer? Cara, eu gosto muito de ficar em casa, passear de moto, eu tenho uma moto, eu gosto muito de andar de moto, minha esposa gosta muito pouco. É, me desanima de andar, mas eu gosto. Grande a moto? Grande, eu tenho uma Harley. Não sei, né? Não, eu gosto muito de andar de moto. É sacanagem, eu sei, ele tem uma Harley, vamos fazer propaganda Harley. Harley Davidson, here in Brazil has one guy, Chile guy. Eu tenho que patrocinar aqui, pai. E beleza, então. Hoje, Matheus, você, o que você gosta de fazer no seu momento livre? Faz, depende. É quando não está treinando ou com coisas que eu faço para fazer, eu gosto muito de ou surfar, ou fazer trilha de moto com um amigo meu, ou ver o grafo de bola. Está nessa aí agora de fazer trilha. É quadro, quase o Rodrigo Hilbert lá, pelo amor de Deus. Faz de tudo, surfa, não sei o que. Se eu fosse mulher, casava comigo. É, vamos lá, vamos mudar para o quadro agora. Bate pronto. Deixa eu ver essas perguntas aí. Não, não vê nada não. Mentira, não cortou não, estava lenta. Não, 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 não.